A campanha de imunização segue até o próximo dia 3 de junho, porém com a chegada do frio, os índices de cobertura não estão sendo satisfatórios, principalmente aqui em Poços de Caldas. Para falar um pouquinho mais a respeito dos índices de imunização contra a gripe, está aqui do meu lado a Gisele Scatula, responsável pelo centro de vacinação aqui do município Gisele. Existe uma meta específica que deve ser batida no que diz respeito ao combate à influência? Sim, o Ministério da Saúde coloca que o ideal é que 90% dos grupos prioritários, que são aqueles grupos mais vulneráveis para contrair a complicação da influência, estejam vacinados. Hoje, em nosso município, esse grupo gira em torno de 38 mil pessoas e atualmente nós estamos com os níveis de cobertura muito baixos, em torno de 45% apenas desse público já se vacinou contra a influência. É importante ressaltar que a gente vive num município muito frio e é o período em que ocorre principalmente a circulação do vírus da influência. Então, a influência é tão grave quanto a Covid, então a necessidade de receber a vacina para se proteger é muito importante. E também, né, Gisele, tivemos aí o aumento de casos de síndromes gripais. A retirada da máscara também é um dos fatores, mas a vacinação também é um fator bastante importante nesse sentido, correto? Sim, sem dúvida nenhuma, os nossos casos de síndrome gripal, de maneira geral, não só relacionados à Covid, mas de todos os outros tipos de vírus respiratórios, aumentaram muito com essa flexibilização do uso das máscaras. Então, mais do que nunca, é importante se vacinar contra a influência e também, aproveitando aqui, falando da Covid, que são vírus respiratórios que causam complicações gravíssimas, principalmente a esses grupos mais vulneráveis. Então, fica aqui, né, mais uma vez o apelho e o chamado a todos os idosos, as crianças, gestantes, né, pessoas com alguma comorbidade que procurem a sala de vacina para poder receber a vacina de influenza, visto que a campanha contra a influência se encerra no dia 3 de junho. Então, nós temos aí 10, 12 dias para o encerramento dessa campanha. Aqui em Poços, quais são os locais e os horários que as pessoas podem ter acesso à vacina? Nós temos 17 salas de vacina no município, que fazem a vacina de influenza, né, em todas as regiões, sul, leste, oeste, e o horário de funcionamento, normalmente, é das 8 às 4 da tarde, para o recebimento da vacina. A sala da UBS Centro, ela funciona das 8 às 18 horas. Perfeito, Gisele, muito obrigado pela sua participação. Com imagens de Márcio Pinto e Diego de Deus, para o plantão. Márcio Pinto e Diego de Deus, para o plantão.